Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, eu vou te mostrar como fixar uma conversa, um contato no WhatsApp, pelo seu iPhone. Vamos acessar o nosso WhatsApp. Pessoal, provavelmente você deve ser novo usuário no iPhone e por isso ainda não conseguiu achar essa função de fixar. Ou então você já usa o WhatsApp no iPhone já há algum tempo, mas ainda assim não conseguiu achar essa função, não importa. Você já deve ter apertado em cima de uma conversa para ver se aparece a função de fixar. Note que aparece a opção de arquivar, silenciar, mas a opção de fixar não tem aqui. Para a gente realmente achar essa opção de fixar é muito simples. Você vai escolher uma conversa e vai arrastar esse contato da esquerda para a direita. Fazendo isso, vamos encontrar a opção de não lida e finalmente a de fixar. Por fim, é só apertar em fixar que esse contato ficará fixado na parte de cima do seu WhatsApp. Se você quiser desfixar esse contato, é a mesma coisa. Arraste para a direita e então é só apertar em desfixar. Bom pessoal, espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo.